Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Ela olhou pra mim e eu olhei pra ela Quando fui me dar conta já estava nos braços dela Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Foi do nosso jeitinho, amassa e mexe, mexe E como um chiclete cola, cola e faz bola Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Ela olhou pra mim e eu olhei pra ela Quando fui me dar conta já estava nos braços dela Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Foi do nosso jeitinho, amassa e mexe, mexe E como um chiclete cola, cola e faz bola Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo Eu gostei, vou repetir de novo Eu não tô nem aí do que vão falar esse povo